Pô, foi mal a demora aí, tava... Durmi bastante aí, tava meio desanimado de sair de casa. Aí tava meio sumido, foi mal a demora. Arô! Ih! Desculpa aí, ô. Sua geladeira safada. Olha, geladeira não, Minduí, que isso pega no meu coração, eu fico triste. Não, pra se desanimar não, tem que ficar... Ué, eu tô vendo um arco-íris gay ali, o que é aquilo ali? Pera aí.